Perdão, já está a pôr a bola da marca, vai chutar cumprido. Chutou cumprida, a bola cai no meio canto. Vai, vai, vai! É o lançamento para o Salvador. each other. É o lançamento para favorecer a equipe de Lançamento para o São Miguel. Lançamento para a equipe de cento heróis de Alonça. Lançamento para as cento heróis. Quando são decorridos os 10 minutos de jogo, cento heróis de Alonça e equipe de São Miguel do Rio Toro 0. Quando é levantada a bandeirola aqui do lado da bancada assinalar um fora de jogo a equipe de São Miguel. Está feito o primeiro. Golo para a centeira. Aos 10 minutos de jogo, o remate uma passagem do lado esquerdo, a bola vai para o lado direito e remata-se ao ver o Kikas e introduz a bola na maleza. Está feito o primeiro. Não sei quem marcou, mas vou saber dentro do momento. 10 minutos de jogo deste encontro. Sem tiras 1. São Miguel 0. Foi um grande remate em meio da rua e o guarda-redes, nada se podia fazer se nem a buscar a bola ao fundo da baliza. Ataca-se amiga Não tirei Estava indo a vale dar com um parido para o Alex Vai aproximar-se da beleza Sim, golo! É golo da Sintieres Alex marca um excelente golo pelo flanco esquerdo isolou-se em frente ao guarda-redes só foi para notar ao guardejo quando é que a queria e marca o segundo aos onze minutos passado o minuto de jogo Sintieres marca o segundo Oh Pardal Pardal, quem é que marcou primeiro? Foi o Fábio, não foi? Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar Estão de condição de corridos Doze minutos de jogo Sintieres dois Sintieres dois São Miguel do Rio Torto zero Já estão início a jogo Jogo a Sintieres Fazer muita pressão Sobre a equipe de São Miguel Bola para fora É lançamento para a Sintieres Alex cai livre A favoreceira é um livro preigoso que favorece as Sintieres já muito perto ali a dois três metros da pequena da grande área Olha, é livre e golo Gol da Sintieres Um livro direto ali a dois três metros da grande área É muito bem colocado à bola E o guarda-redes Jogava que não ia estar à baliza Mas foi direto à baliza e o guarda-redes também Todos os golos bem marcados Nada podia fazer E está feito o terceiro Depois de mais três minutos Aos 14 Já se joga Já se joga Ataca a equipe de São Miguel E o guarda-redes Que está a perder aos 14 minutos Três bolas a zero De facto todos os golos A bola muito bem colocada E o guarda-redes com pouca hipótese defender Lançamento Ai a bola não sai Ataca a equipe de São Miguel E aranatou E aranatou E ir à defesa Na Sintieres Já vai encontrar Ataca Quando há um jogador Quando há um jogador No chão É precisada assistência Não é isso Não é isso Não é isso Moreira Moreira Ó Paulo Paulo Ó Paulo Ó Paulo Árbitro É um tal 14 Não é esse que está no chão É o outro Não é um tal 14 Vai mais a frente Vai mais a frente Quem é que marcou o terceiro gol? Foi o... Foi o... Hein? Está bom guarda-redes Foi quem? Não ouvi Pronto O Kicas Ai foi o Kicas? Foi livre-direto Não foi Obrigado Ora bem Só para... Anunciar que o terceiro golo Foi marcado por Kicas De livre-direto A bola muito bem colocada E o guarda-redes Nada podia fazer Porque a bola foi de facto Muito bem colocada Quando toca a Sintieres Perigosamente por Daniel Do lado direito Vai rematar E... GOLO! E mais um golo Para as Sintieres A equipe de Sintieres Está imparável De facto Os 16 minutos Está imparável E foi o Alex novamente que marcou De facto a Sintieres está a jogar muito forte A subir muito E a defesa de... De São Miguel Está um bocado baralhada E... Não está em contrário E quando estamos com 17 minutos de jogo Sintieres... Quatro São Miguel zero De facto a Sintieres De facto a Sintieres está imparável A atacar Nada fazia prever Este ataque tão repentino E da equipe de Sintieres E da equipe de Sintieres E da equipe de Sintieres Que livre a favorecer a equipe de Sintieres Que livre a favorecer a equipe de Sintieres A equipe de Sintieres Olha, é perigoso e golo E golo Este é o B Muito bem Golo de São Miguel O guarda-redes amenaçou só a bola Mas a bola é muito bem colocada E São Miguel reduz para 1-4 Isto aos 18 minutos de jogo A bola também foi muito bem colocada E o guarda-redes também pouco podia fazer Tanto que nem se lançou a bola E está feita a redução Aos 18 minutos Sintieres 4 O São Miguel abriu torto 1 Tanto que Sintieres A acreditar E é o lançamento para a equipe de Sintieres É o lançamento para o São Miguel E bola por cima da barra O remate fora da área e a bola passou por cima da barra São Miguel Sintieres por estar a ganhar para o 4 Não pode baixar os braços Porque o jogo ainda não está a ganhar Ainda estamos na primeira parte Ainda estamos só a 20 minutos da primeira parte E não pode baixar os braços Tem que continuar sempre a atacar e levar a contar Se for possível Porque São Miguel a perder Vem para a frente e pode reduzir a todo momento Vai reduzindo, já reduziu um golo e pode reduzir por mais Portanto é preciso ter muita atenção São passados 20 minutos de jogo desta primeira parte Sintieres 4 São Miguel 1 Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.